Aquele pico naquele naipe É isso Esquece É hit Gente, tudo bem com vocês? Buenas noches, meus queridos muchachos Virou parte do canal Pega a visão Vamos estar reagindo no novo som que acabou de sair no canal do Iron Master Iron Master na track na voice Rap do Bindrowed Majorat Magic Você não lembra desse personagem não? O cara que foi sugado pro jogo, a gente viu uma história dele Sugado por quê? No jogo Morreu afogado A gente viu a história dele há um tempinho A gente viu a história do Renan Não sei se você lembra do Renan Que o cara voltou na casa, o jogo tava lá Sim, que o cara voltou na casa, o jogo tava lá Vai ser o rap do personagem A gente não terminou de ver a história Nossa, que grandão A gente não terminou de ver a história, tá ligado? A gente não terminou de ver a história, tá ligado? Vamos estar vendo aqui o rap Claramente vai estar explicado porque é o OniRap É o Iron Master, tá ligado? E é isso, tá ligado? O canal, faltaria se inscrevendo, deixa aqui o like Banda um beijo pra eu Segue no Instagram, faltaria se é nosso cor E é isso, tá ligado? Deixa falar no meu canal também, porque é rincado Bora pra reação, simbolação 3, 2, 1 e freio Mencer Night Ai meu Deus, tô no fone Nunca ia imaginar que no cartucho um jogo tem Não é mais Majora's Mess Essa é a história de Ben Bem-vindo, novo jogo Então seu nome é Lin Acima, outro save Melhor não interferir Quer ter o quarto dia No jogo é algo normal Mas então de repente mudou de fase É o pós-final Game É o pós-final Game É o pós-final Game Junto ao vendedor De novo você vai queimar Tomem fantato jogar esse jogo Por que eu sou lá que te mato de novo Não é mais só Jonas Mask Essa é a história de Ben Não vai ninguém Não vou ser parado Sinta como é ser afogado Afogado Ai eu lembro de ser Não é a maior que ele tá falando Não é a maior que ele tá falando Morreu afogado É o pós-final Muda de fase Fica assustado Seu personagem morreu afogado Sim Não deveria ter tocado A poema do vazio Bem está sonhando Uma nova chance Agora é o que eu te dou Vamos para onde tudo começou Tudo normal Até que do nada Invoca a estátua E a fase é mudada Essa é a mais só viu A brincar conosco Eu só queria me libertar Mas você foi curioso Eu fiquei frustrado Mas eu irei te contar Eu não entendo o porquê Eu não entendo o porquê Ele estava sorrindo naquele momento Eu nunca vou entender Ele era louco Eu estava com medo Disse se vai ser o nosso segredo Turei desespero Senhor Eu percebo Que agora nesse jogo Eu permaneço Você pode tentar Contar o que viu Não vão acreditar Suas postagens Consigo editar Agora não tem Como escapar Tome cuidado Jogar esse jogo Porque sou aqui E te mato de novo Não é mais para Josh Mask Essa é a história de Ben Não vira ninguém Não vou ser parado Não vou ser Não vou ser afogado Não vou ser afogado Caraca, mano Ah, sinta como é ser afogado Caraca, mano Como é que voa, Tom? Majora Mask Majora Mask Cabe tudo Caralho Majora Mask Ah, ao invés de falar Era um massa na track Ele Majora Mask, cara Mano E sempre naquele time Tá ligado Sempre naquele time De bornele mesmo Olha só Foda É profundo Não, tem É profundo Porque a história em si É pesada, tá ligado Você sacou É profundo Você lembrou da história? Anta, você sacou? Ah, profundo Meu Deus Que piada foi essa, velho É profundo Ele morreu afogado Agora que eu entendi Meu Deus Opa, teta Mano Você lembra como ele morreu afogado No caso Esse negócio aí de morrer afogado Tá ligado Foi que o carinha Que tá no jogo Ele morreu afogado E ele descobriu Ele descobriu O Ben morreu afogado Aí ele descobriu Que o Ben morreu afogado E que A pessoa que tava jogando É, quando ele morreu afogado Foi pro jogo Olha que doideira Ele morreu afogado Na vida real E foi pro jogo Né? Foi essa parada aí E no jogo E no jogo Acho que ele morreu afogado Também Se não me engano Não é assim Imagina Macabro Né rapaziada Mas a batida Mano Cara Eu quero comentar uma parada aqui Mano Questão de vibe O Iron Master Tá de parabéns demais Meu Deus De início ao fim Cara É tanto flow diferente Que ele mete Tá ligado É flow de trap É flow de rock Lembrando a rock Uma parada mó Surreal Cara O jeito que Eu não entendo desses flow doido aí Não Mas o flow é tipo assim A estrutura da música Tipo que vai mudando A batida é muito boa Mano Muda direto E é um negócio muito bom E aquele bicho que aparece lá É quem? Que tipo É o Ben Drawett O nome dele Não Pera aí Ih Cara Esqueci o nome do bichão Eu sei que um é o Ben E o outro É o Link É o Ben Link Lembrei aqui E esse Ben Link é quem? O Ben É o tipo É que são dois Tá ligado É o verdinho Ah Você tá falando do cara da máscara Do sorriso É cara feia Eu não sei mano Acho que é o vendedor O nome dele Tá ligado Vendedor Vende o que? É o vendedor Ele vende essa parada lá Vende o que você comprava É o vendedor Aqui os créditos Beat, mixagem, masterização E voz E a letra Ó a letra dessa vez Foi pelo Aromaster Ao invés de ser pelo Papairo Foda mano É Acho que não teve Papairo Que é isso Primeira vez que não teve Papairo Papairo, Papairo, Master Se tem Aromaster Tem que ter Papairo Né mano O beat foi pelo Causa batida Que você curtiu A menina de Papairo Não dá vontade de comer Batata frita O mini grupo Vem pesado Cê é doido A Thammy Foi pelo Shoto A Thammy também Tava bem linda A edição visual A arte pelo Isodin Então interligado Com a Thammy Tá ligado E a edição Scar Mano Scar Quando eu falo Scar Eu lembro daquele Cara lá de Hacuna Batata O leão de Hacuna Batata O rei leão Porque o nome do carinha lá É Scar também Tá ligado É Fazendo um correferência Tá ligado não Mas entendi Tá ligado Quem tá ligado Tá ligado Que eu sei que cê tá ligado Porque eu tô ligado Que cê tá ligado Que eu tô ligado Que cê tá ligado Não, vocabulário aqui em casa É uma maravilha Dicionário A gente come A gente não Essas pessoas comem dicionário Aqui em casa Não precisamos Tá ligado Essas pessoas comem dicionário Aqui em casa Don't exist Dicionário E maio vocabulário É isso Tá ligado Esquece Então rapaziadinha Obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Cês são incríveis Tamo juntas Fica novo no canal Já se inscreva Deixa o like Pra fortalecer também É aquele finalzinho É lógico Muito foda mano Parabéns demais A Iron Mask Ficou da hora Ficou da hora demais Muito foda E rapaziada Falar com vocês também Cês já mesmo Tá preço legal Tá por 2,99 Quem tá puder Estona mesmo O canal Tá crescendo bastante Só quem puder Quem não puder Tá suado É isso rapaziadinha Tamo juntas Então a chegada Lá no meu Canal dela Vai ter na aba de canais Cês já avisada E é isso rapaziadinha Valeu Nóis Vídeo Vamos Amém Outro save Melhor não interferir Quer ter o quarto dia No jogo é algo normal Mas então de repente Mudo de fase É o pós-final GAME Tchau Tchau